Salve, salve rapaziada! Começando o vídeo novo no canal, certo? O bagulho é o seguinte, seus loucos Nós já começa o vídeo do nada com outra moto, pai Quem acompanha no Instagram já sabe qual moto que é, certo? Mostrei primeiro lá essa E é o seguinte, já vamos no motovlogzão Aiz aqui Chegar ali na frente eu paro pra mostrar ela mais em detalhes pra vocês, demorou? Lançamos mais uma 160 tona de manobras Acabei de buscar ela ali na casa do parceiro que eu comprei Certo? Levando ela lá pra casa agora E é macho, pai! E essa aqui vai ser de um de vocês, certo? Primeiro link da descrição, família, vai ser a rifinha do estilão Demorou? Que é a nossa principal que tá rolando aí E como ela é uma rifa maior, pá, de carro, né? Demora um pouco mais que o normal Aí eu vou fazer essa aqui Pra rolar junto, entendeu? E Então corre no primeiro link da descrição Que é a ação do estilão, tá ligado? Você pode ganhar meu carro Ou 30 mil reais na conta Ou a outra Fon 160 preta Mais 15 mil, certo? E aí no segundo link da descrição, rapaziada Vou deixar o link dessa moto aqui Porque já tá rolando, pai Já pegou pra mandar pra vocês, mano Certo? E ela você pode levar por apenas 25 centavos, mano Você tá ligado que essas de moto aí a 25 centavos vai muito rápido Então na hora que você tá assistindo o vídeo Já corre aí no link Garanta sua participação Porque se é louco, 25 centavos você tá ligado É preço de... Preço de bala, mano Você pode levar uma motona, certo? É uma Fon 160 também, vermelha Tá com as rodas de start muito novas Certo? É um projetinho um pouquinho diferente aí do que... Das que a gente tava mandando aí Com frequência, né? Que era sempre roda de pé de galinha, pá Eu já mostro ela pra vocês mais em detalhes aí Demorou? E é isso Vai ser essa moto aqui ou 10 mil reais na conta, mano Se você quiser participar Olha que carro louco Se você quiser participar Só colar lá no site lá Que o bagulho é simples e rápido Pra participar, certo? E por centavos, né, mano? Você pode levar a moto Ou 10 mil Certo? Você é louco? A motinha tá como? Zera a zazinha da 2022 Nós vai dar aquele talento, né? Que a gente sempre dá Nunca a gente pega a moto E já manda do jeito que pega, né? Nós sempre dá uma melhorada Tá ligado? E vambora, mano Graças a Deus aí Os trampos tá fluindo Agradecer a Deus também, né, mano? Mais uma conquista Por mais que eu tenha pego Já pra mandar pra vocês É conquista também, né, pai? Mais uma motinha pra conta Já tá sem a tampa do filtro, já? Tô com a borrachinha do filtro dela Aqui no meu bolso Ela tá sem o filtro Descapo original Mas a bagunça tá andando, filho Vai! Vambora! Acostumado com frear disco, filho Essas aqui é roda de start Dá uma estranhada no começo, hein? Que você aperta o freio da frente E o freio vê como Não é tão sensível que nem o disco, né? Tem que tomar cuidado Toma cuidado Pode deixar pra frear muito em cima, não Olha aí, vou que tá com a olha Transitão Daquele jeito Vambora Os caras vão falar Ô, louco, moleque Só fã 160 Rapaziada Não é eu que escolho, mano Eu falo Só das oportunidades, mano Aparece as motinhas Nós tem a oportunidade de pegar Eu pego, pai Eu não fico procurando Ai, eu quero só fã 160 Eu falo, mano Eu aproveito As oportunidades que aparecem, certo? Apareceu essa aqui Peguei Demorou? Só marcha E acompanha lá no Instagram, mano Não sei se é todas as modificações Que eu vou fazer nela Eu vou postar vídeo no canal Então fica online lá no Insta Pra você não perder nada Demorou? É, rapaziada Então tá aí Mais uma Fã 160 pra conta, certo? Ela tá com as rodas de start Mas ela é uma Fã 160 2018 Demorou, o parceiro Colocou as rodas de start aí Que ele era do Grau também E, mano Ele deu mó talentão nessa moto, tá ligado? Ele pegou ela como? Destruidinha Que ele comprou na mesma época Que eu tava com a Mix lá, mano Aí já aproveitou também Deu mó talento, mano Colocou os kitsão novo Pegou essas rodas, ó Essas rodas aí Era um mano que tinha uma 2022, ó Se liga no brilho da Bengala 2022 e fez rolo com ele, tá ligado? Porque o mano queria as rodas de liga Ele queria as de start Pronto Deu rolo Trocaram Roda Mano Muito nova, certo? E como eu falei É uma moto que já foi inteira revisada, tá ligado? Mas mesmo assim A gente vai desmontar, né? Vai ver se não tem mais nada pra fazer E De acordo com o que eu for fazendo Eu vou mostrando pra vocês lá no meu Instagram Demorou? Ela já tá com As abas aí Original Da Fã 2022 Pode ver aqui, ó Brilhinho, pá A frente tá de titã Mas eu vou tirar essa frente Vou colocar uma frente de Fã 2022 também, tá ligado? Pra ela ficar Completinha, né? Fã 2022 Demorou? Já tá com manopla de cargo Pezinho de PCX Os retro de BM Eu vou trocar esse guidão aqui Que eu achei ele muito retão, tá ligado? Vou colocar um de cargo novinho Vai vir traseira nova também Que essa aqui tá raspadinha, né, pai? A moto era do grau também, mano Então não sei se tá ligado Mas como era de parceiro meu Eu sei toda a procedência da moto, tá ligado? Até aqui já, ó Chave reserva, certo? Nota fiscal de compra Manual Uau, certo? Eu sei toda a procedência da moto Então por mais que Era do grau também Eu confiei por causa disso Que eu comprei de parceiro meu E lembrando que, mano Ó, já tá com seta de LED também A moto já tá no jeito Nós só vai dar aquele toquezinho final Pra deixar 100%, demorou? E, mano, dei uns grauzinhos ali Pra falar pra vocês Essas rodas pra empinar Não tem pra ninguém, mano O bagulho é bom demais Não para nunca, mano Cê é louco E é isso, família Tá aí na descrição Fixado nos comentários também Certo? A açãozinha dela já tá rolando E de acordo com o rolando A gente vai dando um talentão nela, certo? Se quiser acompanhar mais Só seguir lá no Instagram E tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí da motinha Agradecer mais uma vez a Deus aí Pela conquista E por esse trampo De conseguir proporcionar A chance de, tá ligado? Ganhar uma moto Ou um valor da hora em dinheiro Gastando muito pouco, tá ligado? Lembrando que essa aqui A gente tá mandando a 25 centavos, mano Demorou? E é isso, mano Conto com a participação de todos Espero que vocês tenham curtido Deixa um comentário aí O que vocês acharam da moto Todo mundo no Instagram já falou Mano, essa já vem do jeito Não precisa fazer nada, tá ligado? E é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui!